O Corinthians conquistou uma vitória contra o Curitiba por 2x0 na noite desta quarta-feira, encerrando assim a sua participação na última rodada do Campeonato Brasileiro. Fausto Vera e Anjo Romero foram responsáveis pelos gols no Couto Pereira, que devido à punição imposta pelo STJD Alcoxa, não teve a presença do público. Fala fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Com esse desempenho, o Timão encerrou o Brasileirão na 13ª colocação, somando 50 pontos e assegurando uma vaga na Copa Sul-Americana de 2024. Enquanto isso, Curitiba, já rebaixado previamente, terminou a temporada de 2023 em 19º lugar, acumulando 30 pontos. Vale a pena destacar que com a eleição do candidato da oposição Augusto Melo, espera-se uma reformulação geral no elenco corintiano para a próxima temporada. Aproveitando que vários contratos de atletas que não conseguiram desempenhar em 2023 irão se expirar até dezembro deste ano, Augusto Melo terá um grande desafio pela frente, pois em média terá que contratar de 10 a 15 atletas para voltar a equilibrar o elenco alvinegro. Fazendo assim, o Corinthians voltará a ser um dos grandes protagonistas para a temporada de 2024. E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like e inscrever nosso canal aqui, você sabe né, vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai por isso!